Eu como profissional tenho, ouso às vezes dizer que é um defeito, que é uma coisa estranha, mas eu tenho um defeito de ser altamente fundamentalista e é muito engraçado às vezes estar em alguns grupos profissionais e perceber que de facto sou mesmo fundamentalista na forma como entendo a minha profissão como marketeer e a forma como devo expor, porque de facto eu acredito profundamente que esta ciência se expõe a uma estratégia, expõe-se à gestão e à estratégia que nós temos de criar valor e descobrir as oportunidades e isso é há x anos atrás como é ontem e a tecnologia é apenas um canal fantástico que nos foi exposto e portanto eu vejo as coisas assim, continuo a ver as coisas assim e curiosamente continuo a conseguir laborar diariamente gerindo um departamento dessa forma com resultados óbvios. E portanto quando se me expõe de uma forma muito, como se o digital viesse transformar tudo, aliás a expressão marketing digital é logo uma coisa que me deixa um bocadinho, não de pé atrás, mas como é óbvio que não, porque é uma disciplina óbvia, mas quando nos expomos a isso como um novo marketing, se calhar mais dizendo e como expressões como já me disseram, pronto o marketing tradicional, tudo isto são, na minha opinião são chavões e mais do que isso criaram produtos, o que mais tempo aí é aparecido é claramente cursos online e até inclusive as escolas, que se expõem a uma espécie de um marketing novo, como se essas pessoas amanhã, eu não consigo entender se elas amanhã vão ser marketeers ou que se vão ser digitólogos ou marketing digitólogos, não sei muito bem porque há uma coisa que eu sei, é que quando isso é posto em cima da mesa não são postos em cima da mesa os fundamentos de onde tudo vem, portanto amanhã quando nós, amanhã não, hoje quando estamos a conversar e quando se é exposto perante nós ou numa conversa aberta sobre uma estratégia qualquer para amanhã, o que nós não sabemos, é se eu vou ter essa conversa numa ótica de vou criar valor, vamos entender esta marca, quais é que são as suas dores, como é que eu vou viver com essas dores, como é que nós vamos ultrapassar essas dores e que estratégia é que vamos adquirir para ultrapassar essas dores e não que estratégia é que eu vou ter de digital, pensando de antemão que vou ter que gastar X em SEM, que vou ter que ter um determinado investimento em social media, porque dessa forma é que eu vou conseguir buscar o consumidor e isto para mim é real, portanto o que eu acho que tem que estar sempre em cima da mesa é os fundamentos são óbvios, o trabalho é dali que parte, a raiz e a base é aquela e a partir daí temos um conjunto de canais, um conjunto de possibilidades, um conjunto de caminhos possíveis de ser postos em cima da mesa para criar o valor pretendido, porque no final do dia é seu objetivo, eu não sei quando alguém me põe em cima da mesa que tem uma atitude digital ou é altamente especializado, eu vou dar o exemplo, por exemplo, para vermos a mistura que há entre a palavra comercial e a palavra digital e hoje em dia vejo pessoas que se expõem à formação digital, ou seja, que se expõem, eu sou um formador digital e portanto eu vou maximizar as tuas vendas numa ótica digital, essa pessoa tem um tal espectro comercial ela própria, é um tal vendedor que eu já reparei, eu já reparei não, é óbvio em muitos canais como é o caso do LinkedIn em que se expõem em brasileiro, portanto é uma visão fantástica, conseguem aperceber-se profundamente que se alterarem uma forma como se expõem ao português vão conseguir chegar a um público, uma audiência muito maior, o que acho completamente, é uma visão óbvia, eu só não sei o que é que isso não tem de marketing na sua essência, pronto e portanto os marketeers tradicionais como agora se costuma utilizar, não sei onde é que eles deixaram, onde é que eles perderam, não é, eu não sei onde é que ficou a parte em que eles não são fantásticos, em que não são eles que continuam a dizer claramente para onde é que vamos quando conseguimos entender e olhar e perceber onde é que podemos criar valor para um produto, para uma marca, a capacidade que teremos ou não de analisar um dado, não é, temos aqui uma lista de dados, como é que nós não temos essa capacidade? Eu analiso dados desde sempre, não é, porque agora existe o Analytics, eu não consigo tomar uma decisão completamente óbvia e completamente segura se eu não tiver capacidade para analisar dados, sejam eles de que origem for e não tem que ser necessariamente dados sobre uma existência digital e portanto, de facto, estamos aqui numa situação que é, será que temos que pôr de lado e temos que pôr no zero aquilo que é um conhecimento adquirido numa determinada profissão que nos deu ferramentas suficientes para que nós tomemos decisões acerca daquilo que é o nosso, que é o fundamento da nossa profissão, porque entretanto há um canal que é fantástico e que nos dá uma explosão de alcance gigantesca e então se olhamos para ele e se olharmos só para ele e fazendo aqui um paralismo que o apagão que fizermos é o quão frágil ele é também, não é? ou então não, é tudo parte daqui e por acaso este é só mais um canal. Eu faço, e eu para concluir dou, por exemplo, eu vi a nova campanha para o Dominios.pt, uma campanha a Badaline em televisão e eu achei aquilo fantástico que é, realmente, não tem que se deixar de ser digital, não é? Não tem que ser um produto profundamente digital e neste caso, então, é mesmo, não há nada que seja tangível ali, não é? Porque estamos a falar de um hostage de endereço de páginas numa ótica de um canal que está morto na visão de quem é digital guru, não é? Portanto, acho que tem que ter alguma calma, eu percebo perfeitamente que entretanto houve ali alguém que conseguiu ver uma oportunidade gigante de ganhar uns trocos interessantes, mas acho que tudo parte daqui. Eu tive uma, tenho uma pessoa que trabalha comigo, me contratei há pouco tempo, muito júnior, e que particularmente tive a ousadia de pensar em que, se calhar, estava um bocadinho fora do espectro para trazer uma pessoa que não é profundamente formada em marketing e vou tentar, tenho determinadas características que acho valiosas e, portanto, vou tentar, à minha medida, acho que vou conseguir, por exemplo, e rapidamente sentiu, ela sentiu que tinha, é pá, se calhar eu gostava de, que giro, porque vou aprofundar teoricamente isto que tenho aqui no UFU. E imediatamente foi um batalhão de cursos online digitais. E eu disse-lhe, olha, fantástico, isso vai-te ajudar a fazer um Instagram Ads ou um Facebook Ads amanhã, mas não te vai dar uma base. Portanto, eu amanhã, quando estiver a falar contigo e quando nós tivermos a partir do princípio onde tudo começa e quando nós quisermos saber para onde é que vamos, de que maneira, tu não me vais entender, vais-me continuar a não entender e, pá, e aqui parece-me que começa a não ser culpa do emissor, ou seja, possivelmente não há uma cabeça na parte do recessador. E, portanto, eu acho que, e no Clubhouse tivemos a oportunidade de fazer um tema acerca disto, eu acho que o digital é fantástico, é um canal absurdo, de potencialidade infinita, mas todos nós sabemos isso, mas acho que as coisas continuam a partir da mesma base. E acho que os profissionais de ontem continuam os seus profissionais de hoje com uma qualidade gigante e ainda mais gigante é quando eles, de facto, conseguiram-se adaptar aos tempos.